Pergunta aqui. Bom dia, sou o Guini. Na verdade é uma observação sobre tudo e depois uma pergunta pra vocês. A observação é uma coisa minha mesmo, acompanhando há tempos e justamente esse caminho que vocês estavam discutindo aí. E aconteceu ainda durante anos que, por exemplo, a novela, ela ditou muito a trilha sonora. E é uma coisa impressionante, quem acompanha a novela e quem vê, quem está ali assistindo a TV, esse movimento inverso aconteceu de alguns anos pra cá muito forte. Então justamente acompanhando esse caminho. Então a novela já não dita mais nada. Assim, eu acho com relação à tendência musical, justamente o contrário. Que antes você corria pra saber qual era aquela música do mocinho e da mocinha e tal. E que a novela te mostrou isso, que é justamente o que você discutiu de mainstream e etc. Então eu acho que é muito louco isso, esse movimento que cada um na sua, mesmo que você come de outras horas, que não se cantam mais os clássicos. E eu acho muito legal também ter essa despolitização aí do que é o certo, do que não é, do que é que você tem que ouvir, do que é que você não tem que escutar. E outra coisa é relacionada, assim, à burocracia hoje, né? A gente tem padrões burocráticos, falando de música, ainda muito fortes. A Crescisa Cabral de falar um deles com relação a você ter o acesso, mesmo a gente tendo um advento hoje da internet, do YouTube e etc. Mesmo assim, se eu tenho um clipe legal, eu tenho que chegar e fazer uma série de coisas, que às vezes eu também estou sabendo disso agora, por exemplo, de um bocado de coisa que eu não posso bater na porta de vocês, de cada um de vocês e falar assim, ó, meu clipe está aqui, eu tenho que... Então é complicado às vezes pro artista independente, iniciante, que ele está querendo um espaço. E como é que a gente romperia essas barreiras? E se existe alguma forma de, vocês enxergam, de desburocratizar mais os acessos aos tipos de plataforma e etc.? Eu não tenho conhecimento para dar uma alternativa para desburocratizar, mas eu posso dizer que é muito chato, é muito difícil. Nesses dias eu estava fuçando no YouTube e descobri um cara que chama Ari, que ele era daquela banda de rap, como chama, Camila? Aquela do Rio? Cheio de maconha, cheio de... Conecrio. O moleque saiu do Conecrio, lançou um clipe, colocou no YouTube, não avisou ninguém, o Ari. Foi um clipe de amor, bonitinho pra caramba, super bem feito. Aí eu pedi para os meninos, descobre o telefone do Ari. Aí me deram o telefone do Ari, liguei, Ari, aqui é o Caio e tal. Oi, beleza, tudo bem? Eu falei, você está gripado? Ele falou, não, eu estou fumando um baseado. Eu falei, você lançou um clipe, cara? Ele falou, lancei. Ele falou, você quer? Eu falei, quero. Eu falei, você tem CRT? Ele disse, o quê? Então, assim, isso faz um mês, ele não vai mandar. Então, ou eu ponho lá e finge que ele vai mandar depois, ou eu não ponho, entendeu? Quanto à força da Globo, ainda é. Não como antes, eu acredito, que só tinha Globo, mas ainda tem. Porque tem esse movimento muito forte que é alheio à Globo, né? Esse do funk, da molecada da Baixada Santista, o pessoal do REF. Esses caras não precisam da Globo. Eles surgem, eles têm os seus canais no YouTube. Às vezes, tem um lance do jogador de futebol também, que vai e dança a música do pagode e estoura também. Aí, eu acredito que todo mundo sai correndo atrás. Mas você tem, por exemplo, a Thier, colega nossa, lançou um disco. O disco ficou ali flutuando, um ótimo disco. E, quando virou tema da novela, estourou a música e foi uma das mais tocadas do ano passado, se não me engano. É, ainda é muito forte. Eu acho que o Marcel, que é uma pessoa que está fazendo trilha de novela, está fazendo um trabalho bem legal, que está incluindo muita música independente nos produtos. Mas, como você falou, não tem mais aquela... Não é apenas aquilo. Então, está muito mais. Cada um faz o seu caminho musical. Mas, ainda é muito forte. Ainda a Thier virou a noite. A partir dali, ela tomou outro caminho. Sim, como a gente está vendo agora o Danny Black, por exemplo, na trilha agora da novela 19 aí, que está, tipo, muito nascimento, os caras fizeram um negócio. É, então as trilhas estão... É, o sucesso das trilhas sonoras nos anos 70 e anos 80 era basicamente que o Brasil não tinha um mercado de singles. Como não tinha compactos, a Som Livre, que é a gravadora da Globo, acabava se aproveitando para lançar coletâneas temporárias, né, temporais, né, fazonais, melhor dizendo, de músicas que tocavam muito e que não podiam ser compradas só músicas. Então, o cara, em vez de comprar um compacto, ou vários compactos, comprava aquela coleção de compactos. Mas, realmente, esse movimento já está acontecendo. A gente já tem, sei lá, o Bruno Moraes, que é um artista muito pequeno, tocou numa trilha sonora de uma minissérie no ano passado e virou trend top todas as vezes que ele tocou na TV. Bárbara Eugênia. Bárbara Eugênia está com música agora. A Tulipa também teve música há pouco tempo. Inclusive, até vale lembrar que vai ter um... Tem uma mesa agora na Jardel Filho, as duas, que chama Minha Música na Novela, que é justamente com o Marcel Klein, que é esse cara que é responsável do movimento. Eu acho que vale a pena ouvir ele falar. Você tem que lidar com as associações a cada dois, você tem que lidar com o E-Card, você tem que lidar com isso tudo, entendeu? Agora, é muito fácil. Anota aí, ó, lariu, arroba playtv.com.br. Tem um passo a passo, são sete passos, para você tirar o CPB e o CRT. lariu, arroba playtv.com.br. Não, estou completando, né? Isso, na verdade, de alguma maneira, foi uma demanda também do mercado para você, também acho a terra e tal, para você poder eventualmente ganhar dinheiro com a sua música. Então, você tem o DNA, agora você tem o RG da sua música. Então, ainda mais com essa, o lado bom é que eventualmente se passar, se a sua música for usada em uma série, que vai passar lá na Argentina, daqui a cinco anos, vai pingar um trocado aí para você, entendeu? Então, se você gostar de dinheiro, é a profissionalização do mercado, que é chato, mas... É complicado, mas é superimportante. É uma maneira que a gente tem mania de destruir todo e qualquer, e contra toda e qualquer burocracia, né? Mas a burocracia está ali para reservar seus direitos, entendeu? Isso é importante. Eu acho que a gente ia até avançado. Inclusive, esse lance da cota é fundamental. Se a gente não tivesse essa cota de produto nacional, a gente já está passando enlatado dos gringos, entendeu? Ia ser isso. É que a gente é obrigado a produzir aqui. Então, isso é importante ter. Anos atrás, a gente tocava as músicas, assim, tocava mais ou menos o que queria, passava a burocracia. Hoje em dia, qualquer pi que você coloca, você tem que passar especificamente qual que é a música e isso retorna para o artista. E tem retornado. Então, assim, mesmo para executar a música na hora do programa, a gente pede uma pré-autorização para ver se aquele compositor autoriza a tocar no programa. Então, assim, a burocracia é chata, mas ela está funcionando bem para quem é o autor, né? Mais uma pergunta. Oi, sou o Zé Eduardo, produtora de som e também sendo musical. A Cris falou de música de qualidade. Duas vezes a Cris citou esse termo, né? Música de qualidade. E aí o cara falou que ele teve uma saia justa com a Coca-Cola por colocar alguns artistas e tipos de música onde tem algo aí por trás do tipo, putz, isso não é muito legal. E aí eu fico pensando que quando um jovem, uma criança, e quando a gente se fala de criança, eu acho, para mim, muito sério. Então, você coloca um... você é responsável por um conteúdo. E a minha pergunta é até que ponto o anunciante, até que ponto o canal é responsável por esse conteúdo? Conteúdo de formar crianças onde não lembram dos clássicos? Eu acho isso muito complicado. Você ter uma música brasileira, ou você vai, sei lá, você vai na França, vai na Itália, você vai nos Estados Unidos, as crianças conhecem isso. E quando a nossa criança não lembra dos clássicos, isso me preocupa muito. Então, assim, até que ponto vocês são responsáveis também por... ou não. Putz, é uma batalha vencida. A Coca-Cola ganha. E acabou. Ela vai botar o que ela quiser. Então, a gente tem aqui músicos incríveis que eu já assisti, e a gente lembra, sei lá, de Castelo Rá-Tim-Bum, a gente lembra de formadores, palavra cantada, algo muito rico. Então, a gente tem que colocar música coreana, japonesa, ou sei lá eu, que for o pop de baixíssima qualidade de letra. A gente tem uma poesia tão bonita. Então, quando você fala que não lembra de Legião, cara, a gente perdeu. Então, assim, se a gente perdeu, eu queria saber de vocês. Até que ponto vocês podem ainda batalhar por isso? Eu? Quer falar, mãe? Assim, na verdade, eu tenho essa preocupação também, e acho que é uma preocupação do programa que eu trabalho, vou falar pelo programa, uma preocupação do Serginho, que tem uma história na música. E a gente toca, a gente batalha para tocar clássicos, para trazer Paulinho da Viola, para trazer esses mestres da música, porque talvez não seja tão palatável desse público. Mas, assim, quanto mais você coloca, mais palatável fica. Então, assim, essa lógica, ela existe. A lógica do mercado existe, porque é um programa de TV aberta que a gente é competitivo, mas a gente está muito preocupado com o que a gente está colocando no ar. assim, com o repertório, dá para fazer isso, está sempre balançando o que dá para fazer. Então, a gente tem isso daqui que é mais popular, então vamos fazer um palco um pouco mais alternativo. E o repertório é uma escolha também, assim, sabe? Coloca uma pessoa mais popular cantando uma música do repertório clássico. Isso é uma alternativa boa, assim, porque ela chama a atenção do público e a gente consegue fazer um repertório bonito. Na verdade, não é que a Coca-Cola venceu. Eu acho que a Coca-Cola venceu, a Emitiv venceu, todo mundo venceu nessa história, porque foi feito o negócio. Agora, existe sim, vou até abrir para vocês. Chega a Coca e fala, não é que ela chega e impõe quem tem que tocar. Ela chega para o meu departamento de vendas e fala, eu gostaria que esse fulano tocasse. Meu departamento de vendas vem e fala, tem que tocar fulano e ciclano. Eu falo, o problema é seu e da Coca. Aí o cara fica entre eu e a Coca-Cola. Porque, a partir do momento que eu aceitar o que a Coca falar, ela não precisa de mim, entendeu? Então, a gente vai, bate pé, entra numa guerra super saudável e depois fecha e no final eles falam, nossa, foi legal aquele cara que você pôs, hein? Foi importante colocar. Agora, acho que é isso mesmo, é perigoso. A gente está num caminho super caminhando e isso não é um problema particular da música, mas as marcas estão se empoderando do... Elas estão chegando direto no artista, chegando direto na arte, de maneira geral. Elas não são mais dos meios, elas têm seus próprios canais e hoje a gente trabalha como parceiro produtor. Então, a gente não bateu o pé, mas a gente fica meio vendido e, de novo, não é um problema só da música, é um problema de mercado do mundo. É, eu estava... Uma experiência que eu tive já tem há algum tempo, a Mix TV é um canal bem popular, tem um playlist bem reduzido, assim, ultra, mega pop. Aí, voltando aqui no assunto também que eu falei, o que a gente tenta fazer, porque existe uma preocupação o tempo inteiro, eu não estou nesse momento em canal, mas mesmo na produção independente e tal, de tentar manter essa qualidade, que também é uma coisa bem relativa, tá? Porque poderia levar séculos, mas é, por exemplo, o playlist da Mix TV não caberia... Não é nem falar o Legião Urbana, não é para falar agora, mas o, sei lá, Paralamas do Sucesso. Aí a gente criou, por exemplo, embalagem, né? Uma série chamada Álbuns Clássicos, também não é uma ideia nem um pouco brilhante, nem tão totalmente nova, mas a gente embalou e daí a gente vendeu para três patrocinadores. Claro, o Fiat, porque com essa embalagem, viabilizou ter num canal que toca cinco coisas, né? Três funks e um, né? Viabilizou tocar o Paralamas, o Rapa, que já é um clássico hoje, né? Porque os professores jovens não ouvem e tal. Então, você vai... Você tem que estar o tempo inteiro brigando para impor de alguma... Mas não brigando assim, eu estou contra você, assim, vamos chegar num lugar, né? Que seja bom para todo mundo, porque senão não é televisão. Senão você pega seu filho e leva num showzinho ali, né? E acho que, só mais uma coisa, o que, ó... Daí falando bem da tecnologia, né? Você tem lá um Netflix, né? Que você entra lá e tem x milhões de shows bacanas que a gente pode colocar na roda, né? Então, acho que é um jeito também de você incentivar a música. Mas, dentro do canal, acho que é isso. Você vai tentando... Algumas vezes você perde, né? Não tenha dúvida. Mas, algumas vezes, você consegue embalar de um jeito que você põe goela abaixo com um tipo de música que não estaria naquele playlist normalmente. Só uma correção, já que está gravando. As marcas não estão se empoderando, elas estão se apropriando. Minha mãe, que é professora de português, me mata. E concordo com tudo. Acho que não preciso acrescentar mais nada do que foi dito. E só para acrescentar que a preocupação da Play TV é a mesma. Você citou a música coreana, a música japonesa. É legal, tem gente que escuta. Não tem nada ali muito fora dessa curva aí de que a qualidade é relativa e tal. E eu só peguei o microfone para dizer que a Play TV tem um programa chamado Udgrude, que existe desde 2012. que só em 2016 foram exibidos mais de 500 videoclipes de artistas independentes. Não tem nenhum ligado à grande gravadora. Brasileiros? Todos brasileiros. Só artistas brasileiros, só nesse ano, foram mais de 500. Está no ar, inclusive, uma votação dos melhores, dos 10 melhores, segundo a audiência e tal. Então, quer dizer, duvido que tenha um canal na TV Pab que passe mais artista brasileiro independente do que a Play TV. Eu duvido. A gente tem esse programa, que é um programa semanal de uma hora, e tem uma faixa diária de segunda a domingo, no horário nobre, que aí tem a ver com o lance de cumprir cotas, de... Quer dizer, o lance de você ter o CPB e o CRT é porque você ganha valor dentro da minha programação. Tem uma faixa de segunda a domingo, de nove e meia da noite às dez da noite, filé mignon da programação, só com clipes independentes. A gente passa uma média, em meia hora, a gente passa uma média de seis a cinco a seis clipes independentes nacionais. Então, eu acho que, só ressaltando tudo o que eles falaram, existe esse filtro, sim, e na Play TV isso ainda é exercebado para a música brasileira. A gente vai continuar, inclusive, com essa discussão logo no painel a seguir, que eu também vou fazer mediação, que é sobre crítica musical e curadoria de conteúdo. Tem um verso ali no meio, que eu sou meio contra esse verso, porque eu acho que é uma coisa meio complementar a outra, mas a gente continua a partir da um e meia aqui mesmo. E eu queria encerrar o papo, né, que está longe, de ter uma conclusão, com cada um de vocês fazendo suas considerações finais e colocando seus contatos para quem quiser... Posso fazer uma última pergunta? Aqui. Aonde? Aqui. Vai lá, rápido. Oi, eu sou o Greg. Eu queria parabenizar só a todos aí pela discussão. E o Caio, o Manhinha, que são super parceiros nossos. Bom, a minha pergunta, vocês falaram muito sobre a música sendo divulgada como videoclipe, né? Tipo, divulgar a música na televisão como videoclipe, mas a gente tem que ampliar a forma de divulgação. Acho que essa pergunta é um pouco mais focada para a TV aberta. E a minha questão é, o que vocês acham, como vai ser o formato da divulgação da música nos programas de auditório? Porque hoje eles são muitos. Se você pegar a TV aberta, eu acho que hoje a gente soma mais de 25 programas, de 25 a 30. O que vai acontecer? Esse formato vai continuar? Por quanto tempo? Como ele vai se moldar? Porque alguém, algum de vocês até disse aí sobre tirar o VJ do vídeo, colocar, interagir. Como que vai ser? A TV aberta é você, o Manhinha. Vai, Manhinha. Como que vai ser? É uma pergunta que eu não sei te responder. Eu não sei te responder mesmo. Eu acho que o programa de auditório é o que eu discuti aqui. Existe muito pouco, muito pouca pesquisa estabelecendo relação entre conteúdo e audiência. E eu acho que o programa de auditórios, ele precisa disso para poder a gente ter mais maleabilidade nas nossas escolhas como profissional. Mas, assim, não sei se é um espaço de divulgação de música. Eu acho que da sua música nova, difícil. Eu acho, assim, não sei te responder. Mariana, a gente está com o tempo em cima da hora. Então, já que você está com o microfone, faça a sua consideração final. Minha consideração final. Algum contato para quem quiser. Colocar no Altas Horas. Estamos lá no Altas Horas. Podem me mandar e-mail. É mariana.amabis. Arroba.tvglobo.com.br. A gente recebe muito material. A gente tenta fazer essa mistura no programa. A gente tenta trazer coisas que a gente considera... Tem uma curadoria do Serginho, musical. Mas a gente está aí sempre atento a ter o mainstream, mas ter também a música independente. Então, é isso. Bom, eu estou mais na área de produção independente e de séries, de coisas mais de longo formato. Não trabalho com videoclip, então séries musicais, documentários. Tal, cris.lobo1, o número, arroba gmail.com. Se vocês tiverem alguma dúvida, projeto, para tocar... O que você está fazendo agora? Qual é a sua novidade aí? Então, a novidade é justamente essa. Estou entrando no mercado de produção independente como pessoa física. Eu sempre estava trabalhando para grandes produtoras. E agora eu estou vendendo meus próprios projetos. Não tem nenhum que já esteja pronto para criar? Não que dê para falar para você. Legal. Rodrigo? Bom, eu já dei meu e-mail, né? Então, só repetindo. É lariu, L-A-R-I-U, arroba playtv.com.br. A gente aceita videoclip, principalmente, mas projetos também. Projetos, quem tem alguma produtora que fazia projeto de série sobre música, é o mesmo e-mail. Eu barro o chão, sirvo o cafezinho, faço a programação do canal, gerencio a produção, faço tudo. E só um detalhe sobre os clipes, falando aqui do CPB, do CRT. Se o clipe chega para a gente com CPB e CRT, ele ganha valor dentro da programação. Mas eu tenho programas para exibir videoclipes que, a princípio, não precisam. Então, pode mandar. O ideal é que tenha esses certificados da Ancine. Mas se não tiver também, pode mandar e é tudo com o mesmo e-mail. Obrigado. Meu e-mail é caio.corsalete, com dois t's de tatu e e de elefante no final, arroba vaiacombrasil.com.br. E tem o e-mail do cara que recebe os clipes, que é da minha equipe, que é o andré.cotrim, e a mesma é a terminação. Tem uma coisa, esses dias foi uma menina da Folha de São Paulo fazer uma entrevista sobre música lá com a gente, na MTV. E ela ficou chocada que a gente, ainda hoje, senta e assiste, um a um, todos os videoclipes que são enviados para lá. Então, nessa reunião que a gente faz toda segunda-feira, a gente vê e faz uma triagem para onde vai, para onde não vai. Então, mandem que a gente assiste. E agradecer, mandar um beijo para a Fabi, eu acho que o sim é importante, eu acho que essa iniciativa é muito legal. Tem crescido, a gente apoiou, acho que está no terceiro ano. Quarto. Quarto ano, a gente tem apoiado e está bem cheio, está bem legal, fiquei muito orgulhoso da fila lá fora. E obrigado a todos. Legal. Obrigado pela presença de todos, continuem assim. Obrigado. Obrigado.